e salve salve galerinha bom dia eu não sei tem um amigo meu diz que tava aqui rapaz se é que eu passei essa existência eu tô muito gordo vou tentar ah não dá não passei rapaz eu tenho que emagrecer aqui pro bastaram me dá tem um amigo meu que mora aqui o vasley ele falou que tava aqui vou ver se eu acho deve ser por aqui já caminhei faz um uma caminhada de manhã mas será que eu vou encontrar onde é que tá onde é que tá deixa eu ver se eu consigo achar aqui acho que é aqui por aqui achei uma pedra aqui deixa eu ver se eu acho vou subir aqui que eu acho que eu consigo encontrar aqui eu acho achei achei galera achei olha só vim devagarinho vocês virem vocês sabem onde é que é olha só a caminhada foi logo mas vale a pena que coisa maravilhosa valeu a pena em olha só que lindo em vinda que eu tô é só três maria minas gerais que cansei que cansei escalei a montanha pra vim aqui cara vale a pena muito bonito olha só a altura que eu tô maravilhos oi a ave marinha top das galáxias em a ser represa três maria olha que alto cara não parece no vídeo mas é bem ó Aí, ó Aí, Vasli Achei, hein Top das galáxias Hum Muito bonito Três Maria, Minas Gerais A represa aí, ó Muito bonito, hein Valeu, galera O que vocês acharam, hein Top, né Nossa, vim lá de cima, lá Peguei essa No meio do cerrado aqui Pra filmar pra vocês Não vou virar pra época do sol Olha, subi todas essas pedras Se você fala que eu tô ofegante É, mas eu subo, subo mesmo Não tô nada Respirar, que é gostoso Lugar bonito, dá moléstia Top, hein Gostaram, galera? Beleza, bom dia Bom sábado Hoje é dia Dois De junho Dois mil e dezoito Três Maria, Minas Gerais A represa bonita Conhece alguém que mora aqui? Sabe a história daqui, desse lugar? Conta pra nós, hein Que maravilha, hein Valeu, galerinha Dá um like aí no vídeo Se você gostou, dá Eu fiz o tanto sacrifício aí Pra vir aqui, ó Aí é bonito demais, né? Show de bola, hein? Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.